Olá a todos, eu estou aqui com o livro de Raquel Ventura Rabelo, Tris, o meu exemplar com dedicatória da Raquel. E nessa dedicatória ela me diz que ela espera ser tão boa leitora do meu livro, quanto, aqui nas palavras dela, quanto você foi é dos meus. Claro que, Raquel, uma poeta como você é sempre uma boa leitora, mesmo que você não venha a gostar, ou a curtir, ou a conseguir conversar com os meus contos, como eu converso com os seus poemas. É, porque é assim que eu leio, né, eu sou uma leitora que conversa com os livros, porque os livros conversam comigo, alguns não, tudo bem, alguns não, mas os que conversam comigo e os seus poemas conversam muito, me dizem muito, embora essa diferença enorme de idade, né, você que foi colega da minha sobrinha na escola, né, no colégio, e vocês regulam com a mesma idade, enfim, é uma diferença enorme de idade entre eu e você, e no entanto você fala comigo, e no entanto a sua poesia me traz um monte de coisas que eu posso, com as quais eu posso dialogar, com as quais eu consigo não só olhar às vezes as coisas de outro ponto de vista, como consigo trazer para o meu dia a dia, para o meu momento, e momentos são tris, né, são instantes, são aquelas coisas que em um segundo podem mudar, uma leitura pode mudar, uma frase pode mudar, um gesto, uma palavra. Eu vou então ler um dos seus poemas aqui, o poema Antes, que é um dos poemas com quem ou com o que eu estou conversando. Antes, eu era quando, agora sou durante, meu tempo, o instante, dura sempre por enquanto, ali eu era onde, aqui sou horizonte, seja perto, seja longe, de mim, sempre distante. Não dei conta da mudança antes, se não muito depois, agora, quem sabe aqui, quem sabe mundo afora, enfim, eu seja tal como se pôs. Obrigada, 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 obrigada pela sua juventude tão sábia, obrigada pela sua visão fêmea de mundo, que atinge a gente, que toca a gente, que também é mulher, com muito orgulho e com muito prazer de ser mulher. Um beijo grande e sucesso amanhã, convido todo mundo para o lançamento online no canal do YouTube da editora Penalux, que é a editora que publicou o livro de Raquel. Três. Três.